Salve o povo da Bahia! E pra Bahia, meu pai! Estrela da Alva, estrela matutina Ó luz divina, venha nos salvar Estrela da Alva, estrela matutina Ó luz divina, venha nos salvar Meu Jesus Cristo, venha nos salvar Vou salvar seu severi na falange de Oxalá Meu Jesus Cristo, venha nos salvar Vou salvar seu severi na falange de Oxalá Estrela da Alva, estrela matutina Ó luz divina, venha nos salvar Estrela da Alva, estrela matutina Ó luz divina, venha nos salvar Meu Jesus Cristo, venha nos salvar Vou salvar seu severi na falange de Oxalá Meu Jesus Cristo, venha nos salvar Vou salvar seu severi na falange de Oxalá Eu vou salvar seu severi na falange de Oxalá